Como retirar benefício dos inimigos de Plutarco, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se quiser adquirir o livro, confira o link na descrição. Reparo, Cornelio Pucro, que escolheste a mais doce forma de exercitares a cidadania, pela qual mantens a máxima disponibilidade para as causas públicas, e te revelas absolutamente sereno perante os que te solicitam em privado. É que se pode encontrar uma terra, Creta, segundo se conta, livre de animais selvagens, mas um estado que não enfrente a inveja, nem o egoísmo, nem a rivalidade, as emoções mais capazes de produzir inimizade, não existiu até agora, pois as próprias amizades nos enredam em inimizades, coisa que também o sábio Kilon tinha em mente, quando perguntou a alguém que afirmava que não tinha nenhum inimigo, se porventura tinha algum amigo. Parece-me, por isso, que é dever do homem de estado examinar a fundo as questões dos inimigos, e dar, de modo não displicente, ouvidos a afirmação de Xenofonte, segundo o qual revela ter bom senso de espírito e o homem que tira vantagem dos inimigos. Por esse motivo, portanto, estou-te a enviar agora algumas considerações que recentemente tive ocasião de expor, e que reuni praticamente com as mesmas palavras, omitindo eu, tanto quanto possível, o que já tinha sido escrito no meu livro Preceitos de Governação, já que pude observar que tens muitas vezes esse livro à mão. Aos homens primitivos, era já bastante não ser ferido pelos animais desconhecidos e selvagens, e esta era a finalidade dos combates entre eles e as feras. Mas, os que lhes sucederam, depois de terem aprendido a explorar a sua utilidade, retiram deles benefício, pois alimentam-se da sua carne e vestem-se do seu pelo, e tratam as suas doenças com a sua bilha e o seu colostro, e com o seu couro fabricam armaduras, de tal maneira que é justo temer que, se por um acaso deixasse de haver animais selvagens, a existência humana tornar-se a ela própria selvagem, penosa e encivilizada. Desta forma, se para muitos já é suficiente não sofrer dano provocado pelos inimigos, e segundo Xenofonte afirma, os homens sensatos, até dos adversários devem retirar benefício, não devemos pôr em causa este parecer, mas sim procurar um método e uma técnica pelos quais se torne possível dotar desta maravilhosa arte àqueles que não têm a possibilidade de viver sem inimigos. O agricultor não pode fazer com que todas as árvores deem fruto, nem o caçador consegue capturar todos os tipos de animais selvagens. Tiveram, por, conseguinte, de procurar outras formas de tirar vantagem, um das árvores que não dão fruto, e o outro das feras. A água do mar é imprópria para beber e sabe mal, mas é nela que os peixes se alimentam e, para os que viajam, é um meio de transportar carga e de viajar para toda a parte. Ao sátiro, que queria abraçar e beijar o fogo ao primeiro olhar que lhe lançou, disse e prometeu, ó bode, depois chorarás pela tua barba. Pois o fogo queima todo o que nele toca, mas fornece luz e calor, e é o instrumento de todas as técnicas para os que aprenderam a servir-se dele. De igual modo, observa-se o teu inimigo, apesar de ser de diversas maneiras prejudicial e de trato difícil, não pode ser útil de uma maneira ou de outra, e fornecer-te os meios para dele tirares vantagem. Muitas das circunstâncias da vida são desagradáveis, odiosas e mesmo hostis para aqueles que as enfrentam. Mesmo assim, sabes que alguns aproveitaram a ocasião de doença para dar repouso ao corpo, e foram muitos os que saíram fortalecidos e exercitados pelos combates que enfrentaram. Alguns ainda encontraram no exílio da pátria e na renúncia aos bens o caminho para a meditação e para a filosofia, como diógenes e crates. Zenão, quando soube que o navio por si equipado tinha naufragado, exclamou, em boa hora hages, o fortuna, já que nos devolves ao manto de filósofo. Tal como há aqueles animais, de estômagos muito resistentes e muito vigorosos, que digerem cobras e escorpiões como alimento, e há mesmo quem devore pedras e conchas, assimilando-as através da força e do calor do seu sopro vital, enquanto pessoas mais sensíveis e de saúde frágil ficam nauseadas se lhes apresentam pão e vinho. Do mesmo modo, os homens desprovidos de senso até as amizades destroem, ao passo que os prudentes mesmo das inimizades conseguem tirar conveniente proveito. Em primeiro lugar, considero que o mais prejudicial de inimizade pode tornar-se no mais útil para os que se dispõem a tal transformação. O que quer isto dizer? O inimigo vigia atentamente os teus actos, pretendendo sempre tomar adianteiro em todos os teus passos, cerca a tua vida, espreitando, não apenas entre as árvores, como fazia-lhe em seu, nem só entre seixos e cacos, mas através do teu amigo, do teu escravo, e de todos os teus familiares, procurando informar-se o mais possível sobre o que tu estás a fazer, e atento, segue no encalço dos teus projetos. Muitas vezes, os nossos amigos ficam doentes ou falecem sem que nós tenhamos sabido, por negligência ou descuido nosso. Agora dos nossos inimigos, pouco falta até para lhes ocuparmos os sonhos. Doenças, dívidas, desacertos conjugais, mais facilmente passam despercebidos aos amigos do que ao inimigo. E o que é mais importante, ele fixa-se sobretudo às nossas fragilidades e procura expô-las. Tal, como os abutres são atraídos pelos odores dos cadáveres em decomposição, mas são incapazes de sentir que estão purificados e limpos, também as enfermidades, as fraquezas e os sofrimentos da nossa vida põem o inimigo em movimento, e os que nos odeiam lançam-se sobre eles, atacam-nos, e desfazem-nos em pedaços. Como, pode isto ter utilidade? Seguramente, tem a de forçar uma boa conduta de vida, a de prestar atenção a si mesmo, sem nada fazer ou dizer de leviano ou irrefletido, mas, tal como uma dieta rigorosa, a de manter sempre a vida resguardada de toda a censura. É que a vigilância, que assim controla as emoções e conserva o raciocínio mesurado, faz desenvolver a prática e o propósito de viver em equilíbrio e de modo irrepreensível. Assim, tal como, as cidades castigadas pelas guerras com as cidades vizinhas, ou pelos assaltos militares contínuos, apreciaram as boas leis e um poder político saudável, também os que foram forçados, por força das inimizades, a levar uma existência sóbria, a evitar entregar-se à imprevidência da acção e aos erros de avaliação, a tudo fazer com moderação, são pelo hábito conduzidos até a irrepreensibilidade, boa conduta e tem um modo de agir ajustado, por pouco que o espírito esteja envolvido. E como dito, na verdade se regozijariam Príamo e os filhos de Príamo. Está sempre a mão, demove-os, afasta-os e põe-nos longe daquelas situações que levam os inimigos a comprazerem-se e a rejubilarem. E vemos com frequência os actores de Dioniso, nos teatros, a representar indisplicentemente quando estão uns com os outros, com indiferença e sem determinação. Mas quando a rivalidade e uma competição com outras companhias, não só zelam melhor pelo seu próprio desempeno, como pelo dos seus instrumentos, afinando-os, esforçam-se com mais rigor pelo equilíbrio do conjunto, e tocam as flautas harmoniosamente. De facto, quem reconhece que o seu inimigo é um obstáculo para a sua vida e para o seu bom nome, presta mais atenção a si próprio, vigia os seus próprios actos e disciplina a sua vida. Pois também isto, o envergonhar-se mais dos erros cometidos diante dos inimigos do que diante dos amigos, é uma particularidade dos infortúnios. Daí a observação dinásica, que disse, quando alguns julgaram que os interesses dos romanos se tinham tornado seguros com a aniquilação dos cartagineses e a submissão dos aqueus, a partir de agora é que estamos em perigo, pois não deixamos para nós ninguém que nos faça ter medo, ou que nos faça envergonharmo-nos. Acrescento ainda também a opinião de Diógenes, bem própria de um filósofo e de um homem de estado, como posso proteger-me de um inimigo? Tornando-me bom e honrado. Os homens afligem-se quando veem os cavalos dos inimigos a ser elogiados e os cães a ser louvados. Choram, se acaso veem um campo bem trabalhado, ou um jardim florido. O que julgas então que ele pensará, se tu próprio te mostrares como um homem justo, sensato e solícito, dono de uma palavra respeitável, íntegro nos seus actos e disciplinado na conduta, cavando, no teu coração um fundo sulco, do qual brotam prudentes conselhos. Diz Píndaro, os vencidos estão amarrados por um silêncio profundo. O que não é nem absoluto, nem se aplica a todos, mas só aos quantos que se consideram vencidos pelos seus inimigos em cuidado, em solicitude, em grandeza de alma, na dedicação ao outro e nas boas obras. São, estas as qualidades que, como afirma Demóstenes, retém a língua, cerram a boca, apertam a garganta, e forçam ao silêncio. Mas tu, distingue-te dos maus. A te compete, efetivamente. Se queres perturbar o homem que te odeia, não o acuses de ser degenerado, nem fraco, nem dissoluto, nem ridículo, nem vil, mas se tu próprio um homem que mostra prudência e verdade, e que faz uso da amizade solícita e de justiça para com todos os que contigo lidam. E se tu fores levado a censurá-lo, evita ao máximo que aquilo que tu reprovas se identifique contigo. Penetra na tua alma, examina as tuas fragilidades, não te vá acontecer que, vinda de algum lado, uma fala te sussurra aquele verso da tragédia. És médico dos outros, quando estás tu próprio coberto de feridas. Se dizes que ele é inculto, reforcem-te o empenho de aprender o amor pelo trabalho. Se afirmas que ele é cobarde, estimula ainda mais em ti a audácia e a valentia. Se é licencioso e destemperado, extrai da tua alma qualquer vestígio de apego ao prazer que te tenha passado despercebido. É que não há nada de mais vergonhoso, nem de mais lamentável, do que a acusação que retorna sobre quem a lançou. Assim como o reflexo da luz parece atingir com mais intensidade e quem tem a vista fraca, também as críticas, por serem verdade, tombam com maior contundência sobre os seus autores. De facto, tal como o vento do norte atrai as nuvens, uma vida dissoluta atrai sobre si mesma as censuras. Platão, sempre que se encontrava com homens de conduta inconveniente, costumava perguntar a si próprio, acaso não sou como eles? Mas o homem que, depois de criticar a vida de outro, imediatamente examinar a sua própria conduta, e a modificar, corrigindo-a e conduzindo-a na direcção oposta, recolherá das críticas algo de aproveitável, que de outro modo não só dariam o aspecto de ser inúteis e vãos, como o seriam de facto. É que muitos desatam a rir quando alguém que, sendo calvo ou corcunda, critica e ridiculariza outros pelas mesmas razões. Geralmente infunde mais riso criticar ou ridicularizar do que quer que possa devolver, como resposta, a própria razão do riso. Tal como o leão, de Bizâncio, de quem um corcunda trouxou por causa de ter a vista fraca, disse, riste de um defeito comum nos homens, ao passo que tu carregas as costas à vingança dos deuses. Portanto, não critiques um adúltero, se tu próprio não largas os rapazinhos, nem um homem esbanjador, se tu próprio és um sovina. És da mesma família da mulher que assassinou o marido, disse ao Khmel um adrasto. O que fez então, adrasto? Lançou-lhe, não um outro insulto, mas devolveu-lhe o que tinha recebido. E tu és o assassino da mãe que te trouxe ao mundo. Já Domício, dirigindo-se a crasso, então não choraste a morte da moreia que era criada temando no viveiro? E o outro respondeu-lhe, e tu, não enterraste três mulheres sem verter uma lágrima? Não é necessário que o homem que vai lançar a crítica tenha uma voz sonante, ou seja agressivo. Já basta, que seja irrepreensível e inatacável. Pois há mais ninguém, do que é o que se prepara para censurar. Outro parece o Deus, apresentar aquela máxima conhece-te a ti mesmo, para que esses, ao dizerem o que querem, não venham a ouvir o que não querem. Pois alguém assim, tal como Sófocles diz, gosta de sem vontade, escutar as palavras que com vontade deixou escapar. Existe, é claro, alguma vantagem e utilidade no censurar dos inimigos. Mas não menor benefício existe no ser censurado por outrem, e no ouvir alguém ser criticado pelos seus inimigos. Nesse aspecto anti-stenes, teve razão, quando disse que os que procuram sair-se bem, necessitam tanto de amigos verdadeiros, como de inimigos fogosos, os primeiros, por admoestarem, os segundos por, ao fazerem censuras, os demoverem dos erros. E visto que a amizade tem, nos dias de hoje, a voz débil para a franqueza no falar, enquanto a adulação que dela vem, é bem sonora e a sua admoestação permanece muda, é da boca dos inimigos, que se deve escutar a verdade. Tal como o Telefã, que, por não haver um médico apropriado entre os seus, confiou o verimento à lança inimiga, também se torna necessário que os que não dispõem de uma admoestação benevolente, se entreguem pacientemente à palavra do inimigo maldoso, se este lhes aponta e lhes ridiculariza um defeito, prestando sempre atenção ao facto em si, e não ao propósito de quem crítica. Também aquele sujeito que, com a intenção de matar prometeu o teçálio, o atingiu num abscesso com a sua espada, e de tal forma o ansetou que, por o ter rebentado, o homem se salvou, da mesma maneira, muitas vezes a injúria que se lança por rancor e por ódio cura a doença da alma, a que se desconhecia e aquela que não se prestava atenção. Mas a maioria, das pessoas, se são injuriadas, não verificam se o que é dito se lhes aplica, mas procuram imediatamente outras acusações que possam ser usadas contra o que insulta, e tal como os lutadores com a poeira, não sacudem os insultos, e enlameiam-se uns aos outros, sujam-se e mancham-se a vez, até que sucumbem as mãos uns dos outros. A quem ouviu algo de negativo da boca de um inimigo, limpar-se do vício é mais necessário do que limpar a nódoa caída na veste que lhe foi apontada. E, se por acaso alguém falar de um defeito que não temos, mesmo assim devemos procurar o motivo que pode ter gerado a falsa acusação, mantermo-nos vigilantes e temer que, sem nos termos apercebido, tenhamos cometido uma fala parecida, ou mesmo similar, à que foi apontada. Por exemplo, um arranjo particular do penteado e um passo mais delicado fizeram cair sobre Lácides, rei dos argivos, a suspeita de ser efeminado. O mesmo, aconteceu com Pompeu, por usar um só dedo para coçar a cabeça, naquele gesto característico, quando estava muito longe de ser efeminado e luxurioso. Crassus foi acusado de ser demasiado íntimo de uma das virgens vestais, quando só pretendia comprar-lhe uma parcela de terra fértil, e por isso com alguma frequência tinha com ela reuniões em particular, e tratava com solicitude. Quanto à postúnia, uma disposição mais fácil para o riso e usar uma conversa mais audaciosa com os homens tiveram tais consequências que ela acabou julgada por impudor. É verdade que foi considerada inocente da acusação, mas Espúrio Minúcio, o pontífice máximo, quando a libertou, recomendou-lhe que não fizesse uso de palavras que fossem menos dignas do que a sua conduta. E Temistocles atraiu sobre si, que era inocente, a suspeita de traição, por causa da amizade que cultivava com pausânias, por lhe escrever e enviar mensagens com frequência. Portanto, sempre que for lançada uma falsidade, é imperioso que não se desvalorize e que não seja ignorada pelo facto de ser mentira, mas antes que examines as tuas palavras ou os teus actos, para saber qual dos teus interesses ou relações podem apresentar semelhanças com a calúnia, e depois preservar-te zelosamente, e mesmo distanciar-te disso. De facto, se outros, vítimas de circunstâncias adversas, aprendem uma útil lição, tal como Merope diz, os fados arrancaram-me como pago o que tinha de mais caro, mas fizeram-me sábia. O que nos impede de tomar o inimigo como mestre sem salário, de tirar proveito e de aprender o que não sabemos? Há muitas coisas o inimigo é mais sensível do que o amigo, pois o amante fica cego diante do amado, como Platão afirma. Ao invés, com o ódio, vêm associadas em conjunto a indiscrição e a tagarelice. Hierão foi acusado por um dos seus inimigos de ter mau hálito. Quando entrou em casa, diz a mulher, o que tens a dizer? Perguntou, tu nunca me falaste nada sobre isso. Ela, então, como era sensata e sem maldade, respondeu, pensava que todos os homens cheiravam assim. Portanto, os nossos defeitos que são captados pelos sentidos, que são físicos e a todos visíveis, mais cedo são conhecidos pelos inimigos do pelos amigos ou pelos que nos são próximos. Mas, tirando a parte estas considerações, o domínio sobre a língua não é uma insignificante componente da virtude, pois nem sempre é possível tê-la controlada e obediente à razão, a não ser alguém que, pelo treino, propósito e aplicação, tenha conseguido domar as piores das paixões, como é, por exemplo, a ira. É que, a palavra que inadvertidamente se solta e a palavra que foge da grade dos dentes e ainda algumas palavras que por si próprias voam, são coisas que ocorrem sobretudo aos que têm um espírito fraco, tais como aqueles que se deixam escorregar, devido a um discernimento pouco disciplinado e se espalham numa conduta errática. Hora de uma só palavra, a mais leve das realidades, se gera a mais pesada das punições, desferida tanto pelos deuses como pelos homens, afirma o divino Platão. Já o silêncio, em nenhuma circunstância é chamado a prestar contas, não é apenas bom para a sede, como diz Hipócrates, mas, no que diz respeito aos insultos, revela uma nobreza digna de Sócrates, ou melhor ainda de Hércules, se é verdade que este fazia tanto caso de comentários raivosos como de uma mosca. De facto, nada é mais belo e digno de nota do que manter-se impassível diante das injúrias de um inimigo passando pelos insultos, como se nadássemos perto de uma pedra lisa, e o melhor é o exercício, se consegue suportar, em silêncio o inimigo que te insulta, seguramente com mais facilidade, aguentas a ira da tua mulher quando fala mal de ti, e sem perturbação suportas ouvir as palavras cheias de azedume de um amigo ou de um irmão. Assim, te mostrarás imperturbável e sem ressentimento ao teu pai ou à tua mãe, se fores castigado ou repreendido por eles. Por exemplo, Sócrates suportava Xantipa, que era uma mulher dura e irascível, por supor que, se estivesse acostumado a suportá-la, lidar é com os demais com bom ânimo. Porém, é muito melhor que seja junto de inimigos e de estranhos que ganheis o treino de sofrer vexames, ataques de cólera, falsidades e insultos, e acostumes o espírito a permanecer tranquilo, e a não reagir quando for injuriado. Bondade e mansidão, eis portanto que nós devemos mostrar mais com os inimigos do que com os amigos, assim como integridade e grandeza de carácter, bem como disponibilidade. É que não é mais formoso fazer bem a um amigo do que é mais vergonhoso recusar-lhe auxílio, quando ele necessita. É também a atitude correta deixar passar a vingança sobre um inimigo quando a oportunidade se apresenta. Pois alguém que se compadece do inimigo em queda, e que estende uma mão à sua necessidade, e que dá mostras de generosidade e de interesse pelos seus filhos caídos em privação, ou pelos seus assuntos particulares, a este, quem não o admirar pela sua bondade nem o louvar por ser prestável, tem um negro coração forjado em diamante e em ferro. Quando César ordenou que as estátuas de Pompeu que tinham sido derrubadas fossem novamente levantadas, Cícero afirmou, restauraste as estátuas de Pompeu, mas, as tuas, fortaleceste-as. Pelo que se conclui que não se deve poupar, nenhum reconhecimento, nenhum louvor de um inimigo, quando este merecidamente granjou uma boa reputação. É que, esta atitude promove o melhor dos louvores aos autores dos elogios, e torna fiável que, noutras alturas em que for feita uma censura, tal ter sido motivado não por ódio ao homem, mas porque se lhe reprovam os actos. Todavia, o mais belo e o mais proveitoso é que o homem fique absolutamente imune de sentir inveja tanto da felicidade dos amigos como do sucesso dos conhecidos, ao ter adquirido o hábito de louvar os inimigos, de não morder os lábios e de não ficar ressentido quando eles prosperam. E que outro treino, pode desenvolver maiores ganhos para a alma, ou um ânimo mais fortalecido, do que aquele que elimina em nós o ciúme e a inveja? Pois, assim como há, na guerra, vários tipos de contingências necessárias, que são nocivas noutras circunstâncias, e que não são fáceis de afastar, porque ganharam o valor de costume e de força de lei, mesmo quando as pessoas sofrem danos por sua causa, também a inimizade traz consigo a inveja associada ao ódio, e deixa um resíduo de ciúme, alegria pela desgraça dos outros e rancor. Além disso, também a molícia, o engano e a intriga, parecendo que são menos nocivos e injustos quando dirigidos contra um inimigo, uma vez instalados, permanecem sem que ninguém se consiga livrar deles. A seguir fazem uso delas, pela força do hábito, mesmo contra os amigos, se não tiverem conseguido preservar-se de não as empregar contra os inimigos. Portanto, Ciptágoras agiu corretamente, quando, ao procurar habituar os homens a afastarem-se da crueldade e da cupidez em relação aos animais irracionais, ia ter com os caçadores de pássaros, comprava as redes dos pescadores, e mandava libertá-los, e proibia a morte de todo animal doméstico. Suponho que é, de longe, de maior nobreza castigar e rebaixar as vilezas de carácter e as emoções visimesquinhas, nas contendas e nas rivalidades entre os homens, quando um inimigo é nobre, justo e sincero, a fim de que, em todos os assuntos com os amigos, se mostre absolutamente impassível e se abstenha de toda má conduta. Escauro, inimigo de Domício, levantou-lhe uma acusação. Certa vez, antes de uma sessão no tribunal, foi ter com ele um servo de Domício, com a intenção de lhe denunciar algo de secreto. Mas este não o deixou abrir a boca, e, agarrando no homem, levou-o até ao seu amo. Quando Catão investigou Morena e estava a reunir provas por suspeitas de corrupção, era seguido por homens que, como era costume na época, vigiavam o que estava a ser feito. E assim lhe perguntavam insistentemente se era nesse dia que ia reunir as provas, ou que ia deduzir a acusação. E sempre que ele respondia negativamente, faziam fé na sua palavra e iam-se embora. Nestes factos se encontram os maiores testemunhos abonatórios do seu carácter. Mas mais importante e mais formoso é que, se nos acostumamos a usar a justiça até com os inimigos, de modo nenhum trataremos os nossos familiares e amigos com injustiça ou com maldade. E posto que é necessário que uma crista nasça a todas as gaivotas, segundo Simônides, e que toda a natureza humana tenha o seu quê de rivalidade, se uma inveja companheira dos homens acéfalos como afirma Píndaro, não recolheria pouco proveito aquele que se purificasse destas paixões junto dos seus inimigos, como se fosse submetido a uma purga, e as afastasse o mais possível dos companheiros e dos familiares. Foi disto, que, segundo parece, se deu também conta um certo político de nome Demo. Quando se encontrou do lado vencedor num conflito que houve em cunhos, advertiu os seus companheiros para não expulsarem todos os adversários, mas deixassem alguns, para que, por estarmos completamente privados de inimigos, não comecemos com divergências com os amigos. Pois o mesmo se verifica conosco, se estas paixões forem consumidas com os nossos inimigos, causarão menos perturbação nos nossos amigos. Com efeito, não. É desejável que o ceramista inveja o ceramista. Nem o poeta ou poeta, segundo diz Exíodo, nem deve haver ciúme por um vizinho, familiar ou irmão que se esforça pela riqueza e que atinja prosperidade. Se não houver, todavia, nenhum outro caminho para a libertação dos rancores, da inveja e da rivalidade, habituate a não reagir ao aguilhão o que, do sucesso dos inimigos, vem estimular a tua consciência e fazer com que a rivalidade seja canalizada contra eles. Pois assim, como os bons agricultores acreditam que beneficiam as rosas e as violetas se plantarem ao seu lado alhos e cebolas, porque neste se reúne tudo o que existe de ácido e de mal cheiroso na alimentação, também o inimigo, tomando sobre si e concentrando o teu azedome e inveja, te vai tornar mais agradável e mais bem disposto para os amigos que prosperam na sua vida. Por isso, é bom que se tenham conversas com eles sobre a honra, ou sobre o poder, ou sobre os justos lucros, não com lamentos, se porventura tem algo mais do que nós, mas analisando os motivos pelos quais tem mais, para tentar superá-los no cuidado e no esforço, no discernimento e no serviço aos outros, seguindo o exemplo de Temístocles, que dizia que a vitória de Messias na batalha de Maratona não o deixava pregar olho. O homem que, em vez de agir, fica a pensar que o seu inimigo é bafejado pela sorte quando o suplanta nas honras de Estado ou nos tribunais, ou no exercício de cargos públicos, ou entre os amigos e os superiores, afunda-se numa absoluta inveja, frustração e apatia, e fica paralisado por um rancor estéreo e ocioso. Pelo contrário, se o homem não está cego quanto ao objeto do seu ódio, e se se torna um rigoroso observador da vida, do carácter, das palavras e dos actos, há de dar-se conta de que a maioria das coisas que lhe provocam inveja sobreveem aos seus possuidores pela sua aplicação, capacidade de previsão e correcção da atitudes, pelo que, se se concentrar nestas qualidades, exercitará a sua ambição pela honra e pela excelência, e, no sentido inverso, afastará a indiferença e a imobilidade. Porém, mesmo que os nossos inimigos deem a impressão de ter colhido sucesso nos pátios e nas praças públicas do poder de um modo vergonhoso e indigno de um homem livre, à força de adulações ou de maldades, ou a corromper, ou a vender os seus serviços como mercenários, isto não nos deve perturbar, mas antes deve trazer-nos alegria, se o podemos confrontar com a nossa liberdade e com a nossa conduta imaculada e impossível de atacar. É que, como afirma Platão, todo o ouro que existe sobre a terra e debaixo da terra não se pode comparar à virtude, e é preciso ter sempre a mão no nosso espírito dito de Solon, mas com eles nós não trocaremos a nossa virtude pela sua riqueza, nem pelas aclamações dos que assistem aos teatros, comprados com banquetes, nem pelas honras, nem pelos lugares da frente junto dos eúnicos, das concubinas e sátrapas que servem os reis. É que nada que tenha origem na vergonha é belo e digno de ser amulado. Contudo, como diz Platão, cega-se o amante diante do amado, e como os inimigos chamam a nossa atenção quando cometem erros. É necessário que, nem a nossa alegria pelos seus fracassos, nem a nossa mágoa pelos seus sucessos, sejam em vão, mas que nos esforcemos para que, por meio de ambos, fracassos e sucessos, protegendo-nos dos primeiros, possamos ser melhores do que eles, imitando-os nos segundos, possamos não ser piores. Não ser piores. Não ser piores. Não ser piores. E aí